Olá, players! Eu sou o Matheus, e você está no Se Joga no Jogo. Galera, novamente estamos aqui, rei e eu, com Clash Royale. E dessa vez estamos com decks que custam, com cartas que custam no máximo 3 de elixir. No caso, o meu deck é o Cavaleiro, Fúria, Mega Servo, Princesa, Tornado, Zap, Gangue de Goblins e Alápide. Então, o nosso desafio é esse, usar esse deck para ganhar batalhas. Então, vamos lá? Bom, começando aqui a primeira batalha, então, este é o deck da Rei, né? Ela também está com cartas que custam no máximo 3 de elixir. Deixa eu ver ali, ela já começou com a bandida? Legal, vou jogar aqui, então, o Mega Servo. Legal que ela já começou ali com o Mineiro. Legal, está vindo ali um Spark, mas acho que ele não nos causará muitos problemas, né? Muito bom, deixa eu ver. Gangue de Goblins, que legal. O Spark está chegando, a gente já se prepara, eu já vou jogar a princesinha ali. Ela jogou os esqueletos, legal. Bom, deu uma distraída, foi muito bom. E legal que ele destruiu a lápide e os esqueletinhos já vieram para cima dele. Ela jogou ali o Mineiro, muito bem jogado, porque agora ele já deve estar meio sem elixir. Foi uma jogada muito boa. Ele já deve ter gastado ali o elixirzinho dele, tanto é que ele não gastou nada ali com o Mineirinho. Legal, o Mega Servo aqui. Ah, está vindo um Lava Round lá. Legal. Ó, novamente ele não usou nada contra o Barril de Goblins dela, está vendo? Ela está usando as cartas em momentos muito legais, muito bons. Vou jogar o Tornado aqui para segurar essa galera. Deixa eu ver. Vou de lápis para distrair o Lava Round. Legal, as princesinhas estão dando um dano legal nesse Lava Round dele aí, hein? Ó, os dados para segurar os Lava Puts. Está vindo ali uma Valkyrie, a gente já joga o Mega Servo para... Nem precisou tanto do Mega Servo. Já vamos usar uma Fúria, aproveitando que tem as duas princesinhas. Legal, elas estão atacando ali, dando dano. Ó, uma defesa muito boa dela agora, hein? Legal. Ó, as princesinhas. Bairro de Goblins. Ah, ficou muito pouco. Ah, legal. Derrubou. Ah, o cavaleiro aqui para pegar essa Mini P.E.K.K.A. Já era Mini P.E.K.K.A. Ela também está com uma princesinha ali. Cara, vai dar bom isso aqui, hein? Vai dar bom, hein? O Valkyrie da Lava 7. Muito bem, hein? Já começamos ganhando, então, a nossa primeira batalha. Muito bom, legal. Vitória. Vamos, então, para a nossa segunda batalha. Deixa eu ver. Ela começou com a princesa, com o Mago de Gelo. Legal. Esse talvez seja um deck um pouco mais complicado para a galera copiar, porque tem algumas lendárias, né? Tem Mineiro, Bandida, Mago de Gelo, Princesa. Todo um pessoal aí que custa até 3. E que são cartas lendárias, né? Então, seja... Talvez seja um pouco mais difícil. E o pessoal copiar. Mas... Tá legal. Nós estamos gostando. Ah, será que vai dar bom a Scone? Ah, que legal, cara. Muito bom. Muito boa jogada. O Cavaleiro dá um dano muito legal. Aliás, não dá para fazer um deck que você vai fazer ele custando 3 de eletirio. Ou que você quer uma carta boa que custe apenas 3 de eletirio. E descartar o Cavaleiro, né? Não tem como. O Cavaleiro ajuda bastante. O Cavaleiro Terrestre e o Mega Servo Aéreo. Eu vou já jogar a Fúria? Que isso? Nossa, cara. Ele não tem nada para segurar. Ele não tem nada para segurar. Colocou ali uns servinhos ali. Mas já era. Mas já era, cara. Eu nunca imaginei que um deck assim tão... O Jelichu tão baixo fosse tão bom para jogar 2v2. Ah, que legal, o Tornado ali. Vamos segurar. O Mago de Gelo dela fazendo um bom trabalho. E o mais interessante é que estamos sincronizados, né? Estamos indo muito bem. Olha o Mineirinho dela já tomando um dano ali do... Da Torre do Rei deles. Vou jogar aqui, então, a minha Lápide para segurar o Príncipe. O Zopzinho. Legal. Cavaleiro para proteger a Princesa. Legal. Muito bom. Estamos indo muito bem. Olha o Bandido, olha o Bandido, olha o Bandido. Cara, eu vou estar colocando o Bandido em momentos muito legais. Isso que é importante. O time está sendo proibido. Ah, uma pena que não vai dar para dar 3 coroas. Mas foi excelente. Excelente jogada. Excelente jogada. Pena, hein? Mais uns 3 segundinhos e a gente dava a 3 coroas. Bom, terceira batalha. Não alteramos nada o deck, tá, galera? Tá aí como tá. Não alteramos em nada. Terceira batalha com o mesmo deck. Ih, eles estão com cartas boas ali, hein? O que a gente pode usar aqui para dar uma segurada? Olha o que é que ela está usando. Há, Lápido é legal. Gangue de Goblins. Ah, o Seguinte é um derrubado. Não tem nada do tipo. O máximo que temos é zap e flechas. Pena que a bandida ficou com pouca vida Pena que a bandida ficou com pouca vida Vai dar um hit legal na torre dele Vou colocar o Mega Cervo aqui pra segurar o linhador dele Pra ele não vir com tudo com esse linhador Até agora eles não atacaram a nossa torre Eles não chegaram nas nossas torres Pra você ver como este deck Que você não dá nada pra ele Tá ficando legal Tá bom Agora que chegou ali a mosqueteirinha Que já era também Sobrou só uma princesinha Princesa contra a princesa Legal Olha a bandida Olha a bandida Que da hora Nossa já era Já era Surpreendente Esse deck está nos animando muito Fúria ali Bate mineiro Bate mineiro Bate mineiro Ai foi uma ótima jogada dela ali Fui uma ótima jogada dela ali Fui mineiro ali Porque é O deck tão rápido A gente fica constantemente atacando né Não dá tempo do cara juntar o elixir dele Quando ele está pensando ali em dar uma segurada no elixir Pra conseguir vir com o contra-ataque Pá Nós já estamos atacando de novo E legal que tem cartas completas né Tem várias cartas bem completas Temos cartas que Que dão Como é que eu posso dizer Tem múltiplos jogadores Que nem gangue de goblins Esqueletos Tem dois tanques Que é o mega servo E o cavaleiro Mais o mega servo Mais o cavaleiro É claro Tem cartas que vão direto na torre Como mineiro E a gangue de goblins E tem alguns feitiços muito bons Que vem o tornado Usado e a fúria né Então É bem completo Não está faltando nada Ah Sem Sem Esquecer também da construção Que é a lápide né E O fato dela gerar ali Aqueles esqueletinhos Ajuda aí ó Ajuda muito A derrubar príncipes E Os bárbaros de elite Vencemos mais uma Muito obrigado Bom Nossa quarta e última batalha Então A galera ali Está com Está com o nível Um pouquinho mais baixo né Vamos ver No que vai dar Ela já começou Com o magno de gelo E Com O mineiro Legal Ela ficou um pouquinho Em dúvida ali Mas Foi uma boa jogada Uma boa jogada ali Tomara que o goblin Não ativou a torre Legal Cara Já Derrubamos aquela torre Nem começou o jogo ainda né Já praticamente ali Derrubamos aquela torre Vou segurar a peca com essa lápidezinha aqui E o legal que quando a peca terminar de matar Já Já Aí ó Já temos os esqueletinhos Cara Seguramos uma peca aí A peca não 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 Chegou né Na tela Olha que beleza Olha que beleza Talvez deve ter esperado mais um pouquinho Mas Legal Já era Desculpa aí Amigos Olha as princesinhas Uma bandida do outro lado O cara tá respirando E aí já tem outro ataque Nem derrubamos a torre da direita E já estamos na esquerda O cara não consegue O cara não consegue respirar Olha lá Já derrubou a da esquerda Duas princesas Já eram Ih caraca Pelo momento ruim ali A ganguezinha Ó Eles quase não encostaram na torre da direita E a torre da esquerda está intacta Ou seja É um deck legal pra atacar E melhor ainda pra se defender né Ó Já era A torre da esquerda Caiu P.E.K.K.A de novo Vamos de Mega Servo Eu já tava segurando Esse Mega Servo aqui Pra essa Beleza de P.E.K.K.A A lápide ali Qualquer coisinha Mas já era Já era a P.E.K.A dele Olha que beleza Tornado Ela ainda clonou ali Os Goblins E o cara não fez Praticamente nada Ali Não teve reação Vou segurar a lápide aqui Pra chamar a atenção de todo mundo Cara não encostaram na torre da esquerda É muito insano isso Não imaginávamos que ia Que ia dar tão bom Que pena Que pena Que não deu tempo Que pena Deu ser 3 forões de novo Uma pena Mas é isso galera Este então é o nosso deck De cartas Até Com custo máximo De 3 elixir E deu bom hein Então é isso meus amigos Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau